Olá pessoal, galera, recadinho importante aqui pra vocês, hoje é sábado, acabamos de abrir a loja, daqui a pouco a loja vai lotar, se Deus quiser, é importante aqui galera, mas antes de começar a falar sobre esse assunto, se inscreva no canal aí se você não é inscrito, deixa aquele joinha se você curtiu esse vídeo aí, qualquer dúvida entra em contato conosco pelo whatsapp aqui ó, nosso cartãozinho, esse número aqui do whatsapp, deixa na descrição do vídeo o número do whatsapp e do número do grupo, o link do grupo quer dizer, nosso instagram e nosso site, pessoal, todos nós aí, acho que a maioria já sabe né, que o governo aí já começou a taxar, agora recebemos várias notificações lá da Receita Federal, dos correios, dizendo que nossos pacotes, principalmente das tailandesas né, tailandesas que a gente importa, a gente importa todos os produtos também, ali da China, que agora vai ser taxado né, infelizmente já começou a ser taxado, e muita gente trabalha com tailandesa, e a gente também trabalha com tailandesa, é o seguinte galera, é, você aí que trabalha com tailandesa, a gente tem uma dica muito importante pra vocês e especial, a gente tem um estoque bastante grande aqui no Brasil, os tailandeses a gente tem um intermediador né, que tem um estoque bastante grande, com muitas peças ainda, é, tá sem taxa, tá com preço muito bacana galera, com preço antigo né, tailandeses, e se você tiver interesse, é só você entrar em contato conosco né, aqui ó, agora essas aqui ó, do Cruzeiro, modelo agora atual, a gente tem de outros times também aqui, vou ver se eu consigo tirar um time que você vê, a gente tem também de temporada antiga, aqui ó, do Real Madrid, deixa eu ver mais um aqui, ó, essa aqui da, da Turino, então galera, se você tiver interesse, se você entrar em contato conosco pelo WhatsApp, nosso grupo também tem novidade toda semana lá, a gente posta os preços, as fotos das novidades, e chegam, deixa eu ver mais um aqui galera, diferenciado, aqui ó, como eu falei com vocês agora né, infelizmente, tá começando a taxar, é, aí consequentemente, se você repassar pro cliente, o cliente talvez não vai querer mais, porque com as taxas né, as camisas vão aumentar, mas se você quiser, tá adquirindo conosco, com preço antigo ainda, a gente vai manter esse estoque, aqui esse preço, creio, 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 creio o nosso, com esse dois, mais ou menos dois meses ainda, com preço antigo, se você tiver interesse, galera, aqui ó, tem muito mais que esse aqui no nosso estoque lá, essa é a nossa loja número dois, que eu falei pra vocês, nossa loja que tá em reforma, ela tá com um tapume aqui ó, a gente vai ter reforma, ela fica bacana, tá colocando umas araras ali né, é, a gente trabalha com as tailandesas do tamanho P, M, G, GG e S3G, deixa eu ver se eu consigo mostrar mais um aqui, falei com você, é, quanto mais antiga a temporada galera, mais vai ficar barato pra vocês, aqui ó, show de bola né, deixa eu ver mais um aqui, essa é do, essa é do Everton né, essa é do Tottenham, são tailandeses 1.1 galera, qualidade 1 por 1, é, e já tá, já tá no Brasil o estoque, já tem muita gente chamando aqui no WhatsApp, é, querendo comprar, e eu resolvi fazer esse vídeo agora, resolvi fazer esse vídeo de, de imediato, porque daqui a pouco, sábado né, já começa a lotar a loja aqui, olha qual é essa aqui do Galáxias Galaxi, então é isso galera, é, infelizmente né, o governo vai taxar geral agora, já teve cliente meu que falando que comprou um produtinho lá, é um brinquedinho pro filho dele, bem baratinho mesmo, aqueles estádios de montagem, de quebra-cabeça, bem legal mesmo, e infelizmente foi taxado, um brinquedinho quebra-cabeça galera, pra você ver hein, mas é isso aí, se você que já estiver trabalhando com tailandeses, só entrar em contato conosco, que a gente vai mostrar pra vocês. Bom pessoal, é, tava atendendo em cliente, agora chegou 3 de uma vez, como eu tava dizendo aqui, já tem até uma tailandesa aberta, que eu tava mostrando pro cliente, ó, pra quem conhece, sabe da qualidade, ó, etiquetinha padrão né, da Adidas, escudo aqui, bordado, camisa modelo fã, a gente tá, tá, é, correndo atrás pra ver se consegue também umas modelos jogador, elas são bem mais caras, mas, se você tiver interesse, a gente pode até ver se consegue. Aqui ó, tecido diferenciado galera, top demais ó, essa aqui é a modelo antiga, clássica da Juventus ó, Clima, Clima Light, aqui ó, todo emborrachado, patrocínio, show de bola, tá mostrando o cliente ó, a mesa, geralmente elas vêm sem número né, sem nome, deixa eu ver se eu gosto de algum detalhe aqui mais, quem conhece tailandês sabe aqui ó, etiquetinha, você pode oferecer ao seu cliente aí, esse produto, que é produto de qualidade mesmo, todas as especificações, show de bola, tava mostrando o cliente aqui, ele levou até uma dessas de, olha galera, Flamengo também tem ó, aqui ó, ela vem nessa embalaginha, tudo certinho, quem conhece tailandesa, vem até um silica gel, aquele produtinho pra não deixar a sua roupa mofar, aqui ó, temos Paris também, é, então pessoal, é só você solicitar o catálogo, a gente manda pra vocês, aqui ó, você que vende muito também do Borussia, a gente tem vários tamanhos lá, a gente vê pra vocês os catálogos e os preços, se você realmente tiver interesse galera, em tá comprando tailandesa, ainda barato, a gente tem um estoque bastante grande ainda, depois vai aumentar, infelizmente, tá sendo taxado aí pelo governo né, nas compras da China, mas é isso aí, fica todos com Deus, vou terminar aqui agora, que tá chegando mais cliente ali, meu funcionário ainda não chegou, é, mas a gente tá aí, pra atender vocês, é, qualquer dúvida, lembrando, pode estar em contato do nosso pelo WhatsApp, e nosso grupo tá bombando, entra lá, que a gente vai tá, te atendendo lá, beleza? Falou, muito obrigado, fica todos com Deus.